Olá pessoas, eu sou a Raul Eu sou a Gabriela E você querendo ou não Esse é mais o meu direct Então galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo E qual é esse vídeo, minha bacalaiteira? Death Note, Mundo Burro Paródia, Voice Make Ai, falando nisso, Gabi Eu tava dormindo de boca aberta A Gabi jogou leite de piso na minha boca Eu tô ferida Nossa Sei lá, tem gosto de pele, sei lá De xoxota, não sei Vamos lá Voice Make na descrição do vídeo 1, 2, 3 e tchau Entra dia, sai dia As mesmas burrices se repetem Essas pessoas Tem que matar a minha irmã e acabou E aquele cara famoso é machista Homofóbico, fascista E supremacista branco Até maltrata os animais Que horror Caraca, mano, sério Onde cê viu isso? No Twitter, pô Postaram lá Ah, então é verdade Me passa aí que eu vou dar RT agora A Bacalina acabou Só não mato porque os cara não morre Bando de burro Em cor eu não pensei nada Não tem Em cor? Coloquei gelo Ai, 10 pontos, porra Quê? Isso ainda é cor, não? É claro que é Não é possível Tamo jogando a dedoinha aqui, né? Gelo é uma cor? Olha lá Bando de burro Isso tudo é tão burro Esse mundo está burro Queria estar em casa tentando par Naquele jogo lixo desbalanceado Que jogo pra relaxar e saio puto Vai ter um caderno com um do céu Vai ter um caderno com um do céu Caralho Ai, tia Gami O senhor veio pra ver a aula Ou ficar pensando na vida? E você, veio pra dar aula Ou atrapalhar meus pensamentos? Agora dá licença que eu vou ver ali O caderno que caiu Que é bem mais interessante Que esta aula de merda Hipotenusa é o caralho Escrevi e saí correndo Pau no cu de quinta Meu nome é Samara Eu teria 13 anos se estivesse viva Não pare de ler Senão você vai ter 5 anos de azar Ah, vá pra porra Fala galera Meu nome é Jorgin Gameplay5643 Eu acabei de criar meu canal Não tem nenhum vídeo Mas eu queria muito bater a meta De sentir Ah, vai tomar Só tem bosta aqui? É da quinta série o dono desse caderno? Peraí, que parada essa? Isso aqui parece interessante O humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá Este caderno não surtirá efeito A menos que se tenha em mente O rosto daquele cujo nome está escrito Isso acontece devido ao fato De eu ter comido o cu de quem está lendo Filha da puta Eu acredito de novo, cara Ah, que puta série a foda Essa geração de mim Ai, que coisa a mim Ai, que coisa a mim Ai, que coisa a mim A mim é minha pica O batalhão é que a boca Quer saber? Eu caia muito com essa porra É, testar o caderno sobrenatural Lá vou eu dando uma de pessoa burra Mas enfim, é hipotenusa Agora, quem eu vou matar primeiro? Justin Bieber? Não É muito clichê E ninguém mais lembra desse cara Felipe Beto? Aquele que disse que Quem não se posiciona é fascista Não, a criançada vai querer me cancelar Não, ele fez aquele cosplay de mim aquela vez Sem falar que é honra demais Ele se o primeiro a morrer Eu curto dele depois Danilo Gentili? Não, eu quero que ele chame o Voicemakers Pra aparecer lá no The Noite Eu quero que ele chame o Voicemakers Falou o podcast? Não, eu gosto do Igor Mas aquele monarque É assim Não, eu mato em pé E aí, né? Trunks Peter aqui é bomba Vazou, vazou Homem-Aranha vai morrer Vai ressuscitar E vai voltar Com o vilão da nossa saga De filmes dos Vingadores E ainda nesse vídeo Eu vou te contar Como é que isso se conecta Com a luta do Godzilla Versus King Kong Ah, o cara dos clickbaits Vai ser ele mesmo O filho da mãe Fica colocando títulos chamativos Pra ganhar dinheiro E sustentar sua empresa Como ele se atreve Ah, Peter aqui Peter aqui Agora é só esperar Peter aqui E olha só que vai ser difícil Pra Liga da Justiça Quebrar Esse portal Que o Meliodas Da Terra 53 abriu Tem que ser casca grossa E olha só A teoria é o seguinte Aqui o Jiraya Vai ressuscitar E ajudar a quebrar Esse porta Esse Esse porta Ai Passou 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 Ai Caralho Mano Não 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 O Bençudo Tá dizendo Que deu para aqui Ele tá mentindo Deu ripa Quanto foi que deu Quatro O Bençudo é aquele outro Bençudo Eu Eu vou dar uma saída Eu vou E ver os humanos Que isso, Yuki Os humanos São muito chatos Só ficam trabalhando Estudando Fazendo filhos Se apaixonando E conquistando sonhos Ah Mó coisa de otário Pode crer Mó otários Vocês são muito Burros Vocês Quem? Vocês Mas Mas você diz Vocês Eu e ele? Vocês Todos os Shinigamis É Porque se for Todos os Shinigamis Você tá se zoando Também, né? É Tem que ser Muito burro Pra se chamar de Burro Pode crer Tem que ser Muito burro Que nem a gente Olha lá Como ele é burro Olha lá Olha lá Tu é tão burro Mas tão burro Que eu aposto Que tu me perguntaria Se gelo É uma cor Tá certo Tem que ser muito burro Pra perguntar isso, né? É Tem que ser muito burro mesmo Muito Muito burro O rei dos burros Tá bom Fui Acho que vou vomitar Agora tô no mundo dos humanos E ninguém pode me ver Vou aproveitar pra cagar na cabeça De algum otário Eita porra Esse raio quase me pegou Hoje o dia foi produtivo Matei a galera da lacração E também a galera que fala Que qualquer coisa É a lacração Perfeitamente equilibrado Como todas as coisas Devem ser Tá gostando, né? Safado Eita porra Ai, caceta O que é isso? É o Homem-Urubu? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Sou o mestre da escuridão A sombra das trevas O sombrio Rei da morte O Exu Cabeirinha Tá ligado? O negócio aqui é insano Eu mato Até cachorro Sou negro em pessoa Eu ando negro Falo negro Uso roupas negras Solho negro Depressão É meu sobrenome Sou das trevas trevosas E o Batman Perto de mim Fica colorido Se eu desce Matava mil Porque sou cabra Macho Ryuky O sombrio Reduqueiro Ué Você não ouviu nada Do que eu acabei de falar? Não Eu tava pensando em outra coisa Então deixa eu ver Se eu entendi Você escolheu a mim Para ser aquele Que vai expurgar O mal da humanidade E se tornar O seu salvador? Tá maluco? Tá falando merda aí? Só jogu o caderno E dane-se Quem pegar pegou Tá se achando O último floquinho de neve A última batatinha Do pacote Só porque sentava Na janela da sala Entendo Então você escolheu Justamente a mim Para ser o portador Do caderno Quê? Eu literalmente Disse o contrário disso Pois só eu Poderia ser aquele Que aguentaria O peso de tal missão Na verdade Qualquer um pode usar Esse caderno E com isso Irmãos Eu serei o deus Do novo mundo Do novo mundo? Vou fazer outro O deus Do novo mundo O cara é doido Filho Que que é isso? Tá tudo bem aí? Tem alguém com você no quarto? Tá, tá tudo bem mãe Não tem ninguém aqui não Então por que você tá rindo Igual maluco? Que susto Eu vim correndo aqui Ah mãe Eu tava rindo aqui Da televisão Do desenho aqui Você nem gosta De desenho Ah mãe Eu tava gravando Fan dublagem aqui Ok? Tá bom? Pro meu canal No youtube Ah meu filho Mas toma cuidado Com isso aí Viu? Fica gritando Rindo Os vizinhos vão ficar Incomodados Ah mãe Que se foda Os vizinhos Tu nem gosta Daquela tal de Cleide Aquela velha Não responde Nem um bom dia Grossa pra caralho Sem falar daquela vez Que ela deu chumbinho Pro nosso cachorro comer Inclusive É Cleide Duque o nome dela A senhora sabe Cleide Duque essa vagabunda Então parece que o pernoto Caiu nas mãos De um psicopata Mentiroso Com o cacinho Um complexo de messias Que provavelmente Vai matar milhares E milhares De pessoas Inclusive inocentes Pra saciar Sua sede De poder Se perdendo assim Do seu objetivo Principal Bom Não sendo burro Tudo bem Então você também Despreza a burrice Sim Eu odeio burros Interessante Pois o meu objetivo É erradicar os burros Da face da humanidade Ué Não era pra trazer A justiça pro mundo Ryuki Se os burros morrerem Não haverão mais injustiças Tem que matar mesmo E acabou Eu estou presenciando Um homem à frente Do seu tempo Mas você está disposto A matar tantas pessoas E peitar a polícia Mesmo Ah Ryuki Entenda Eu estava entediado Sabe Pois a minha vida É tão perfeita Que brocha O que? Minha relação familiar É ótima Meu pai não me abandonou Quando eu era criança Meu pai não trai minha mãe Minha mãe não é abusiva Minha irmã não é uma escrota Meus pais me respeitam E eu respeito meus pais Ué Eu tenho um PC gamer E um PS4 E já garantia Prevendo do PS5 Na escola Eu não só tiro 10 em tudo Sem nem precisar estudar Mas como também A mulherada cai aos meus pés Eu sou saudável Estudioso Bonito Isso é saudável E... E... Ryuki Até meu pau é grande A humanidade Isso é saudável Cada vez Mãe Caralho Nem pra ter um pau pequeno Pra pelo menos ter motivo Pra se esforçar Pra alguma coisa nessa vida Enfim Só no Death Note Eu não estava pronto Pra acreditar Mas tem alguma coisa No Death Note Que foi só Que nós queremos Experimente Para ter mais uma vez Igual roubar doce Das lojas americanas Pra comer no cinema Eu matei ele Eu matei ele Falou nada Eu matei o Peter Do E-Ned Isso não vai ser esquecido As pessoas irão procurar teorias E não vou achar Mas ok Isso foi só um teste Mas e sobre o meu plano De erradicar as pessoas burras Não Não só as burras Os jovens dinâmicos também Os jovens dinâmicos Pessoas que veem em quatro linhas E já falam que é testão Aqueles que não conseguem ver um vídeo De mais de cinco minutos A galera que fala que anime dublado É coisa de gente burra Eu vou matar todos eles E todos Que possam tentar me impedir É isso aí Vou sentar a canetada Tem que matar mesmo E acabou Tchau Abrilha Bateman Tá ligado né Que maneiro, maneiro, caralho Caralho Que onda Caralho Trembala Por que que eu fui inventar de escrever igual maluco? Minha mão tá doendo pra caralho agora Caralho Showboyzinho Vai ficar como? Essas pessoas Tem que matar mesmo e acabou Matar mesmo e acabou é do Bolsonaro Sou mestre da escuridão A sombra das trevas O sombrio rei da morte Filho Que que é isso? Tá tudo bem aí? Corra, coloquei gelo Tem surdo Seguinte rapaziada Eu vou querer um açaí de 700 ml Completo A primeira cauda vai ser de leite condensado E aí os acompanhamentos Eu vou querer M&M Marshmallow Leite ninho Prestígio Gomas Larinhas de fruta Biscoito negresco Gotas de chocolate Ovo maltine E jujuba Caramba Ele gosta de doce mesmo A diabetes desse cara deve estar braba Pelo menos ele vai botar umas frutas Pra dar um aquele prato no saudável Ah As frutas eu vou querer Não Não vou querer frutas Pode colocar mais doces Uuuuh Porra Pode colocar trufas Brigadeiro Doce de leite Creme de leite Mousse Tem uma explicação Porque ele gosta tanto de doce Ná Ouro de cenoura Cookie Coco ralado Chantilly Yorghurt Calda de morango Chocolate Caramelo Coca-Cola Porra Antártica Fanta laranja Fanta uva Fanta morango Tubaina Tuxawa Pode colocar o próprio pó de açúcar Também Pra dar uma descicada Uuuuh É verdade Pode tirar o açaí Deixar só os doces mesmo Uuuuh Uuuuh Minha última calda Vai ser de Leite condensado De novo Uuuuh Caramba Ah Senhor L E sobre a missão do que era Vamos falar agora então Ah Tá Sim Pois bem Acho que Pera aí Já falei que vou querer leite condensado Cara eu gostei Maneiro pra caralho Maneiro pra caralho A gente podia fazer a continuação Porra Não Com certeza Deve fazer igual aquelas Minhas Da Katsuka Assim É legal Fazer até o do anime Do anime Nossa Seria muito legal Eu gostei do final ali Matando geral Porque as pessoas Tipo assim Cara É fanboy é foda De falar assim Fanboy Porque as pessoas Igual a pessoa fala Ah ele é mortal cara Mas é um caderno da morte Todos os personagens Tem o seu ponto fraco E morre Goku já morreu no desenho Morreu? No anime Desenho Pronto agora fodeu Porque ele comeu no cu Todo mundo do Goku já morreu no anime Então tipo Ai caralho Minhas costas Então tipo O caderno é Não importa se você É mais foda O caderno é pra morrer Então morre caralho Entendeu? Não importa Se você botar ali Morre Ele tem que morrer Ele morre Cara Não Vai se ver que é foda Cara gostei O comecinho ali Foi Porra Senti saudade De assistir Engraçado que eu não queria assistir Por nada Né Eu queria assistir por nada Quando a gente foi assistir esse anime Comecinho ali Falando que é fascista Não sei o que Não sei o que Como é que você serve No twitter Caralho Hoje eu vou tentar assim Caralho Será que é verdade Mas é que nós Péssimos já Esse vídeo Assim como nós gostamos Se gostou Deixe seu like Se você gostou muito Compartilhe com todos os amigos Nas suas redes sociais E se for com nossas lindas Maravilhosas Tezudas Carinhas Se inscreva no canal Achei você galera Um abraço Um beijinho Valeu